Mais um dia sem você Eu quero entender Por que brigamos Nos maltratamos assim Até chegarmos ao fim Eu preciso manter a emoção Que me serve, que me faz reencher E a ilusão que a todos assombra Chegou para mim Mais um dia sem você Então perco a razão Sinto a emoção com loucura Sigo a voz do coração Você me fez aprender Tanta coisa fulgada Sonhos de amor e paixão No romance não teve lugar Eu quero entender Por que brigamos Nos maltratamos assim Até chegarmos ao fim Eu preciso manter a emoção Que me serve, que me faz reencher E a ilusão que a todos assombra Chegou para mim Eu quero entender Por que brigamos Nos maltratamos assim Até chegarmos ao fim Eu preciso manter a emoção Que me serve, que me faz reencher E a ilusão que a todos assombra Chegou para mim Eu quero entender Por que brigamos Nos maltratamos assim Até chegarmos ao fim Eu preciso manter a emoção Que me serve, que me faz reencher E a ilusão que a todos assombra Chegou para mim E a ilusão que a todos assombra E a ilusão que eu tenho